Olá pessoal, eu sou a Ju, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um thriller, eu juro que é um thriller, o título pode não parecer, a capa pode não parecer, mas este livro é um thriller. É um novo thriller doméstico da editora intrínseca, Você Nasceu Pra Isso, da autora Michelle Sachs. Mais de uma pessoa veio no Instagram me perguntar qual era o gênero desse livro, porque as pessoas não conheciam o livro, queriam saber qual é o gênero, é um thriller. Eu preciso reforçar isso pra vocês, é um thriller muito, muito bom, eu gostei demais desse livro. Como eu falei, é um thriller doméstico, ele vai contar a história de um casal, o Sam e a Marie. Eles são americanos, e depois que o Sam herdou uma casa, uma grande casa, numa propriedade lá na Suécia, ele acaba decidindo se mudar pra esse país totalmente diferente, ele não conhece nada do país, não conhece a casa, mas ele decide abandonar tudo e se mudar com a sua esposa, que está grávida, a Marie, lá pra Suécia. Chegando lá, eles vão reformar toda a casa, o lugar é lindo, é uma espécie de um conto de fadas. Eles estão muito felizes agora que tá tudo certinho, que a casa tá arrumada, tá reformada, tá linda, maravilhosa, a Marie já teve seu bebezinho. Então a vida que eles estão levando é uma vida, assim, perfeita, mais perfeita impossível. É uma vida de conto de fadas. Eles nem acreditam na sorte que eles tiveram, eles nem acreditam como eles são felizes e que nada mais falta a eles do que morar naquele paraíso e ter um ao outro. Só que logo no início você percebe que não é bem assim, que essa perfeição tá fora da casinha, que alguma coisa tá errada ali. O livro é narrado em primeira pessoa pelo casal, pela Marie e pelo Sam, em capítulos alternados, diferentes, e capítulos, assim, super curtinhos. Então a história flui muito rápido e você não consegue parar, porque termina um capítulo de um, já vem o outro, nem sempre é alternado, né? Mas termina um capítulo, você já quer engatar o outro, e vai indo, e vai indo, e a hora que vê você já devorou o livro inteiro. A Marie tá sempre maquinando alguma coisa, ela é uma mulher muito astuta, muito dissimulada, essa é a palavra, ela é muito dissimulada. Ela, quem vê a Marie, fala que ela é a melhor mãe do mundo, a mais dedicada, a melhor esposa, a melhor dona de casa. Ela tem a sua horta, ela colhe os legumes frescos todos os dias, ela faz a papinha do filho, deixa bonitinha na geladeira, etiquetada, separadinha, ela faz compotas, ela faz geleias, ela é a esposa perfeita e maravilhosa. Ela faz todos os gostos do marido, já que ele fica tão feliz quando ela agrada ele. Ele é muito amoroso pra ela, ele faz tudo pra suprir a necessidade da família, pra que ela não sinta falta de ninguém, já que ela fica completamente isolada ali onde ela mora, que é um lugar retirado ali, só tem apenas alguns vizinhos ali na redondeza. Então eles fazem tudo pra agradar um ao outro. Só que essa história vai ser desmascarada a partir do momento que a Frank chegar nessa casa. A Frank é a melhor amiga da Marie, elas não se viam há algum tempo, e a Frank conhece a Marie como ninguém, nem como a própria Marie. Então assim que a Frank chega nessa casa, ela já percebe que não tá tudo certo, que não é tudo aquilo que eles querem mostrar, já que ela conhece muito bem até os trejeitos e os gestos da sua melhor amiga. Ela vai acabar vendo coisas que vão deixar ela assim muito chocada, extremamente angustiada. E gente do céu, esse livro, nossa me falta o ar, só de imaginar as cenas. É o livro com os personagens mais odiosos que eu me lembro de ter lido, porque eles são escrotos, eles são sujos, eles são baixos. São personagens podres, você não consegue saber quem é pior desses três, na verdade os três mesmo. O marido é um falso, é um dissimulado, é um dominador, a mulher é uma fingida, ela finge que é boazinha, ela é maquiavélica, ela é maligna, a Marie. E a Frank é invejosa, é gananciosa, é ciumenta. Gente, todas as piores características que você possa imaginar, um desses três personagens desse livro vai ter. E a junção desses três ficou assim perfeita. Vai acontecer algo assim abominável, terrível, que eu não gosto nem de lembrar, porque é horrível mesmo a cena, nem tanto pelos detalhes da cena, mas pela cena em si, pelo ato dessa cena, que é muito doloroso, muito difícil. Foi muito difícil pra mim ler essa cena, e o que precedeu essa cena também é muito doloroso. O que a Marie é capaz de fazer, ela é uma mulher muito fria, essa palavra, ela é muito fria. E é assim, é impensável os atos que essa mulher faz. E o final, eu não consigo entender até agora, ele não me desceu, assim, sabe? Eu não sei, por isso que eu falo, eu não sei quem é pior, porque um faz, o outro sabe o que fez, e continua aquela bola de neve. Você não sabe o que que um vai fazer depois pra superar a maldade daquele. E eu não sei se eu gostei do final, eu acho que ele me deixou a desejar, realmente ele me deixou a desejar, mas é um final que super combinou com a personalidade dos personagens, com os atos, as atitudes que eles tiveram durante toda a história, o final super combinou. Eu achei, assim, essa Michelle Sachs muito boa, ela tem uma sacada muito boa. Esse é o primeiro livro da autora, e ela já chegou com tudo, assim, já dá pra ver que ela vê com tudo nos thrillers, thriller psicológico doméstico, incrível. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro, depois vem me contar o tanto de abominações que tem aqui nessa história, o quão podres são esses personagens, assim, que tá pra... Eu não consigo me lembrar de algum livro. Geralmente tem um ou outro ali no meio, assim, personagem que é horrível, mas a que juntou os três personagens, são péssimos, são terríveis. Não digo péssimos de mal escrito, mas péssimos de caráter, de pessoas péssimas mesmo. Ui, fiquei até meio sem desenhar de falar deste livro. Eu gostei muito mesmo da forma como a autora mexeu comigo, e vocês sabem que se mexeu comigo, então eu gostei da história, porque ela conseguiu transmitir o que ela queria realmente. Então é isso, se você gostou desse livro, vou deixar o link pra compra aqui embaixo, vocês comprem na Amazon pelo meu link, e eu acabo sendo favorecida com isso, e vocês também, porque vão ter uma ótima dica de leitura, não é mesmo? E se você gostou dessa dica, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo, e é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Ah, deixa eu falar uma coisinha, fiquem ligados aqui no canal, segunda-feira, dia 1º de abril, tem uma surpresa aqui no canal, um projeto assim, muito legal, muito bacana, que eu espero contar com a ajuda, e a participação, e a presença de todos vocês aqui. Beleza? É isso aí, até segunda-feira então. Beijos, tchau! E aí, tchau!